Opa! Oh! Não tá um cheiro diferenciado? Será que vai queijo nisso daí, ué? Tá um cheiro de queijo, cara! Falei pro cara, tá um cheiro, pô! Lá do portão! Tá cheirando! Aí eu fui entrando e falei aqui E o Marcelão? Vai passar a receita, galera! Vai pedir! Nossa, olha! Lá fora tá pegando esse cheiro! Tá! Tem algum segredo especial? Não! Não? Ok, então, mais ou menos! Outro! É o cupim, você refere com cerveja, chimichurri e alho. Três latas de cerveja para três quilos de cupim. Cada fila uma lata. Aí panela de pressão? Panela de pressão uma hora, uma hora e vinte, e depois na grelha ninguém casqueirar. Não! Não tem queijo! Nossa! O que manda é a cerveja depois! Não tem queijo! Uma delícia! Uma delícia!